Olá a todos, e hoje vamos fazer mais um unboxing retro. Dessa vez, como nos dois últimos que eu fiz, são caixas que chegaram do Japão, fui buscar hoje nos Correios, hoje são duas caixas. Essa caixa um pouco menorzinha aqui, embora não seja exatamente pequena, e essa maior zona aqui que, vamos ver se dá para levantar aqui, que é grandona, essa daqui, e são duas caixas, como eu mencionei, fui buscar lá no meu correio, ficaram aí no trajeto por uns bons três, quase quatro meses, e o meu amigo Bruno Arruda fez uma pergunta bem interessante no Facebook, se eu sei qual que é o conteúdo dessas caixas, quando elas estão no caminho, quando elas chegam aqui, e mais ou menos, porque quando eu faço, dou os lances nesses jogos, eu vejo por fotos, alguns usuários colocam a lista dos jogos completa, mas é bem raro, na verdade no Yahoo Options, a maioria deles só posta fotos, quando você tem sorte, são fotos que ficam bem visíveis assim, mas tem que dar muita sorte, geralmente são fotos meio ruins assim, e você tem que meio que conhecer bem os jogos, para saber como que é o label deles, pela cor, às vezes, às vezes não dá muito para ler, né, e obviamente saber ler japonês ajuda bastante também, né, então quando eu fecho, quando eu vou dar um lance em algum leilão, e eventualmente eu consigo vencer aquele tal leilão, eu sei exatamente o que que eu procuro dentro daquele lote, então eu anoto os jogos principais, que fazem parte daquele pacote, e que são os que mais me interessam, e boas, depois fica aí no trajeto meses e meses, como eu mencionei, esses dois aqui estão de 3 a 4 meses no percurso até chegar aqui, até eu conseguir colocar as mãos neles, e nesse meio tempo a listagem acaba sendo apagada, de leilões que já terminaram, eles continuam no ar ainda para consulta durante algumas semanas, mas depois de um tempo sai do ar também, e aí eu também já não sei mais o que que tem, além daqueles jogos que me interessam, então é um misto aí de confirmar aquilo que eu comprei, aquilo que era o meu objetivo principal dentro daquele lote, e relembrar as coisas que eu vi na época que eu comprei, que eu já esqueci, então é um misto aí de surpresa e confirmação. O Brunão até fez uma comparação bem engraçada, que é tipo abrir booster de card game, e é mais ou menos isso mesmo. Fora que tem o aspecto também de você confirmar se tá tudo em ordem, se mexer inteiro e tal, ver o estado dos jogos, então é sempre uma emoção, grandes emoções. E além disso, tem alguns comentários também de usuários, que falam, nossa você tá gastando uma grana nisso aí, nossa isso aí deve ter custado uma nota, hein. Na verdade não, embora se fosse também acho que não diz respeito a ninguém, né, e cada um não gasta aí o seu dinheiro naquilo que quer, que gosta, mas se eu fosse rico eu estaria comprando no mercado livre, né. Como eu não sou, eu tenho que buscar alternativas e eu saio buscando aí onde tem os preços mais interessantes, que no momento, pra quem é colecionador de jogos retrô, o Japão ainda oferece uma oferta de jogos mais interessantes. E eu procuro também pra financiar a coleção, eu fico com parte, quando eu compro lotes fechados, assim, eu fico com parte do lote que me interessa, que são jogos que eu quero, busco pra colocar na coleção, e aquilo que não me interessa tanto, ou que tem repetido e tal, acabo passando pra frente nos meus saldões. E quem já participou dos saldões, quem já viu ou já eventualmente comprou alguma coisa comigo, sabe que eu procuro fazer preços bem acessíveis, bem amigáveis, abaixo do que é praticado aqui, geralmente no Brasil, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso, não quero ficar milionário, agora eu quero continuar colecionando jogos retrô. Então, essa venda dos jogos que me sobram, acaba financiando parte das aquisições também. Então, é um negócio que vai meio que se retroalimentando com o tempo também. Mas, enfim, só pra deixar claro que o foco, quando eu compartilho, posto fotos e vídeos, como esses unboxings também, é mais pra compartilhar o amor pelos jogos retrô e pelo colecionismo. Então, acho que a discussão fica muito mais saudável se a gente focar nisso. Dúvidas a respeito dos jogos, dicas de como comprar, etc. Esse tipo de coisa que alimenta o amor realmente pelo colecionismo e pelos jogos retrô. Então, dito isso, vamos para o unboxing, ou os unboxings, são duas caixas, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar, começando pela caixa menor primeiro, como fizemos da última vez. Sempre uma surpresa. Sempre vem super bem embaladinho, com muito cuidado. Então, se for isso, não tem do que reclamar. Aqui, colchão de ar. Como sempre, caixa dentro de caixa. E aí o volume já diminui. Vamos jogar essa caixa pra lá. A segunda caixa aqui também, muito bem protegida, bastante plástico bolha. A partidinha do unboxing da trabalho. Sempre de maneira que a gente consiga reaproveitar o material depois, né? que a gente consiga reaproveitar o material depois, né? A natureza agradece. Não sei se dá pra tirar aqui. Deu. Deu. Deixa eu ver esse plástico bolha pra lá. Olha só. Acho que tá do lado certo. E temos aqui, começando com um multi-tap do Sega Saturn. Multi-tap pra 6 jogadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tinha nenhum multi-tap. E acho que se colocar mais um jogador, mais um controle no segundo slot de controle, ficam 7 jogadores. 5 jogadores. Dá pra jogar, dá pra fazer uma festa no Super Bomberman, no Bomberman, Saturn Bomberman, né? Que tem suporte pra até 10 jogadores. Esse aqui saiu baratinho dentro desse, desse lote aqui. Vamos ver o que tem mais. Ó, esse aqui é preciosidade. Veio. Esse aqui eu comprei a parte, foi um leilão só dele. E aí eu pedi só na hora de embalar o pacote aqui pro Brasil, pra colocar junto desse lote aqui. Mas tava num preço bem atraente, é um jogo que eu gosto bastante. Tinha uma desenvolvedora de um estúdio que eu amo, que é a Treasure, e é o Guardian Heroes. A caixa tá um pouco quebrada aqui em cima, mas não tem problema. Aqui tá o jogo, Guardian Heroes. Um clássico do Saturno. Hoje pode ser jogado também no Xbox 360. Acho que foi adicionada a retrocompatibilidade no Xbox One com a versão do Xbox 360 recentemente. É um clássico, recomendo a todos. E ó, coincidentemente, dá pra aproveitar o Multitap, porque são de 1 a 6 jogadores. Belo multiplayer, belo jogo de pancadaria. É um dos precursores aí dos jogos de, os brawlers modernos, né? Os jogos de porradaria moderna. Porque ele tinha evolução de personagem também, tinha uma história, caminhos alternativos, uma bela narrativa. Então, ele influenciou jogos como o Castle Crashers, por exemplo. da DBR Moth, que é um clássico também, um excelente jogo de porradaria moderna. A DBR Moth, que é um clássico, um clássico, um clássico, um clássico, um clássico e um clássico. Grande jogo, aqui tá o Spine, do Daytona também. O jogo, na real, Gale Racer, não é tão bom assim, mas a trilha sonora é muito boa e ele é baseado no Redmobile do Arcade. Então, ali, vem uma nova versão aí pra Saturno, uma conversão com nome diferente, mas é basicamente a mesma proposta. Vampire Hunter, que é o segundo da série Dark Stalkers, Joaquin Roder, um RPG. Esse aqui, SEGA Rally, SEGA Rally, com Spine Card de Saturno. O que mais temos? Vamos ampliando ali do lado, ó. O vendedor era, esse colecionador era bem caprichoso colocar os Spines em destaque aqui na capa. Virtual On, batalha de robôs, ele é compatível com Twin Stick, que, by the way, eu não tenho. É um controle ainda que eu quero adquirir futuramente. Digital Dance Mix da Namia Muro, sucesso da música pop japonesa do J-Pop dos anos 90. Tanto é que Yu Suzuki se disse fã da Namia Muro na época. E esse jogo foi feito pela SEGA, se não me engano, pela divisão AM2, que é do Yu Suzuki. É basicamente um jogo de videoclipe interativo, que você controla os movimentos de dança da Namia Muro. É uma Namia Muro poligonal. É um jogo bem bonito, inclusive, porque não tem tanta complexidade e tal. Eles puderam se concentrar bastante no modelo poligonal da Namia Muro. Nincu é um jogo... eu acho que tem anime ou mangá do Nincu. E é um jogo de luta meio rudimentar, mas é um jogo um pouco incomum de Saturn. Esse Fighting Vipers tá com a caixa meio detonada. Grande jogo também. Saudades do Pepsiman, que tem nessa versão do jogo. Passando aqui. Passa mais coisas. Evangelion Second Impression. A UEVA. Virtual Cop 2, Virtual Cop 1, Spines também. Caixonas. Enemy Zero, Da Warp. Grande jogo com 4 CDs. O personagem principal é a Laura, que não é exatamente a mesma. Não é a mesma do D, também conhecido como The Dinner, mas é como se fosse uma atriz virtual que eles escolheram para fazer o papel da Laura do NM Zero. Ficção científica. Grande jogo da Warp. E Sakura Taisen, versão Satakure, versão Budget de Sakura Taisen. O primeiro, né? Super Robot Taisen F. Christmas Nights. Versão comemorativa de Natal. Eve Burst Error. Uma série bem conhecida no Japão. Acho que até comentei no unboxing de Playstation, veio a versão Eve The Lost One, que é a sequência desse Burst Error aqui. Soul Hackers. Derivado aí de Devil Summoner, de Shin Megami Tensei, de Megaten, da Atlus. Tá com a luva de papelão. Excelente jogo também. Aqui o Knights Normal. Esse é o Nido Arokotoa Sanduaro. É um jogo de... É um derivado de Bonanza Brothers. Vamos ver a capinha dele aqui, ó. Direitinho. Um clássico... Esquecido da SEGA. E essa versão do Saturno aqui é uma coletânea de mini-jogos. É meio que um... Pensa num WarioWare da SEGA. É... É esse Nido. Também alguns chamam de 2DO. É... Mas é Nido... Nido Aru Koto Wa Sanduaro. Puzzle Action. São vários mini-games. É super, super divertido. Lembro até que na época da revista Gamers, quando ele saiu, fiz um review lá. Joguei muito, muito, muito. Slandunk, do mangá e anime. Aqui, jogo de Baseball. Greatest Nine, 96. The Catholic. Jogo de esportes da SEGA. Inclusive saiu para arcade versão da placa STV, que é uma placa baseada no Saturno, né. Grande jogo. Gráficos em alta definição, alta resolução para a época do Saturno, 480i. Bela animação, belos modelos poligonais, boa jogabilidade, grande jogo. O que mais temos aqui? E... Fishing... Um monte de kanji. Com... Em... Fishing... Alguma coisa. Jogo de pesca. Virtua Fighter Remix. É o Virtua Fighter 1 com... Special Limited Edition. Será que tem de diferente essa? É... É o Virtua Fighter 1 com gráficos... Polígonos texturizados com polígonos texturizados, né. Fighters Megamix. É... É... A mistura dos... O... Dos jogos... De luta da SEGA. Não só de luta, né. Porque dá para jogar até com o carro do Daytona. Jogo bem divertido também. Esse é da... Derivado de Virtua Fighter. Da... CG Portrait Series. 2. Esse é o volume 1 com a Sarah Bryant. É... Basicamente um... CD com... Ilustrações dos personagens de Virtua Fighter. Saíram 12, talvez. Não lembro. Um para cada personagem. Mas tem mais de 10 na... Coleção completa dessa série. E... Virtua Fighter 2. Normalzinho. Originário da Model 2. Aqui versão do SEGA Saturn. E uma versão bem competente. E acho que é só dessa caixa, né. Dessa primeira. É isso. Vamos colocar essa caixa de lado. E abrir a próxima. Trazer aqui a próxima caixa. Caixa maior. A caixa maior. Rasgo o teco da caixa. Normal. Beleza. Aqui. Essa é grande. Jornal do japonês. Essa é a primeira caixa da caixa. Mais... Sega Saturn. Saturnino do amor. Vamos tirar o jornal japonês. Tá ficando... Essa sala tá ficando uma beleza. Com jornal por toda parte. Virtua Fighter 2. A versão Satakore. Relançamento. Versão budget. Virtua Fighter 1. Aqui. Super Robo Tyson. F... Kan... Kanzen? Não. Não é Kanzen. Ren. É... Alguma coisa. Aqui é o capítulo. É Super Robo Tyson. Robo Wars, né. Aqui na... Com uma curiosidade, né. Porque os labels de Sega Saturn. Nem todos. Mas grande parte deles. Do lado... É... De fora, né. Do... Da caixinha. Tem os logos em japonês. O nome do jogo em japonês. E do lado de cá. O nome do jogo em inglês. Não são todos, né. Aqui. Super Robo Tyson. Em inglês é Wars, né. Super Robo Wars. F-Final. Aqui vejamos o que mais. Tokimeki Memorial. Forever With You. Tokimemo. É o simulador de encontro da Konami. Bem popular na primeira metade dos 90. Versão... Tem um relevinho aqui, né. Na caixa. Bem bacana. Deve ter um calendário aqui. Completinho. Com a luva e tudo. É o jogo de Baseball da Konami. Que fez mais sucesso. Vem desde a época do Super NES. Mas fez mais sucesso no Playstation. Continua vendendo até hoje. Lá no Japão. Powerful Pro Yaku. Powerful Pro Baseball. Aqui. Jikyo Powerful. 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 Tá escrito em inglês japonês. Powerful. Pro Yaku 95. Kaimakuban. Mais Fighting Vipers. Mais Christmas Night. Nossa esse tá lacrado. Mais Fighting Vipers. Qual que é esse aqui? Aqui. Aqui. Aí. Esse é o caso de um jogo que só tem o título em japonês dos dois lados. Soussume. Bacabonzi. Não faço ideia do que seja. É um jogo de puzzle. Aqui. Ó. Série. Gameware. Esse aqui. Acho que é o volume 1. São múltiplos dessa coletânea aqui. Gameware. Inclusive. O que que tem aqui de jogo? Playmove. Telecom Town. É uma revista digital. Vou colocar de lado aqui. The House of the Dead. O primeirão. Que sai pra arcade primeiro. E depois dessa conversão pra Saturno. Grande jogo também. Gundam. Side Story 2. São três no total. Dessa. Dessa série aqui. Pra Saturno. Todos com essa capinha de papelão. Hmm. Arcana Strikes. Da Takara. Hmm. Tactical Card. Card Game. Com um jogo de estratégia. Hmm. Finalmente. Eu já tinha um Cyberbots. Quem já viu o vídeo que eu fiz com a minha coleção de jogos da Capcom. A coleção pra Saturno. Coleção completa. Viu que eu tinha lá esses Cyberbots. Em duas edições. A caixa grandona. Que é a edição limitada. E esse daqui. Que é o CDzinho. Só do jogo. Mas a. O CD que eu tinha do jogo. Era parte da. Da edição limitada. A Tchou Gin. Ginteibão. E esse daqui. Não. Esse daqui é o Standalone mesmo. Ele não tem aqui a indicação que ele é da edição limitada. Ele não foi retirado da edição limitada. Ele realmente é a versão Standalone. Então. Então. Mais um jogo pra. Purificar. A coleção. Que tava completa. Mas. Tinha esse. Detalhe. De que o jogo era parte. Era tirado. De uma coleção. De uma edição limitada. A versão. Realmente. Standalone. Do Cyberbots. Outro Vampire Hunter. Mais Super Robotai. Sem F. Esse não é o Final. Mais Enemy Zero. Aqui. Slayers Royal. Eu não lembro se eu tenho um. Ou se eu só tenho dois. E tenho ele pra. Acho que o dois. Pra. Que veio naquele último unboxing. Ou no penúltimo unboxing. De Playstation. RPGzinho. Aqui o volume dois. Dessa série. Gameware. Número dois. Revista digital. Gotha. Aqui. Jogo de. Simulation. Simulation. Geralmente. No Japão. Eles chamam. Jogos de estratégia. Como. Sakura Tyson. Por exemplo. Vamos ver aqui. Duran. Não. Esse tá como. Dramatic Adventure. Sakura Tyson. Embora seja um jogo de estratégia. Né. Tem. Uma porção. Aí. Do jogo. Que é. Simulador de encontro. Adventure. Visual novel. Né. Mais. Precisamente. Game no. Tetsujin. Ou Tatsujin. É um jogo de. Majong. 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 Acho que é. Da Sunsoft. Real Bout Fatal Fury Special, Real Bout Garouden Set Special, uma das melhores trilhas sonoras da SNK de todos os tempos, embora todos os jogos da SNK tenham uma trilha sonora maravilhosa, a trilha sonora arranjada das versões de CD de Real Bout Special, é uma trilha sonora maravilhosa, eu amo, adoro, de paixão essa trilha sonora, nós temos bastante jogo aqui, vejamos agora, o que mais tem aqui, Panzer Dragoon, o primeiro, Kizuari, significa que tem arranhão no disco, vejamos, Kizuari, nem tem, tá zerado o disco, só se for essa manchinha aqui no centro, mas na parte de dados mesmo do disco, tá zerado, Panzer Dragoon, excelente capa, maravilhosa capa, porque é uma ilustração do ilustrador francês Moebes, 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 ah, tem até aqui o crédito pra ele, ó, capa maravilhosa, fazer Dragoon o primeiro, Ripple Fighter 1, Airs Adventure, é um RPGzinho, Reguilord Saga, outro RPG, Puyo Puyo Tsu, Tsu é uma brincadeira com a pronúncia do 2, em japonês, em japonês, mas é um Kandizinho, de caminho, ou deslocamento, Tsu, versão Satakure, e Lunar Silver Star Story, na versão convencional, não a versão, é, com, a versão MPEG, né, compatível com o cartão de vídeo CD, o que mais, Sega Rally, Kizuare, significa que tem quebra na caixa, dano na caixa, será que é isso, porque, ah não, tem aqui, ó, a caixa tá com essa parte quebrada, e Kizuari, tem riscos, FIFA 96, Kizuari também, tem riscos, caixa quebrada, o Fighters Megamix, caixa quebrada, e Kizuari, nem, nem tá quebrado, ó, tem uma pequena rachadura aqui, mas os caras colocam aqui, tem dano na caixa, Proia Q, Greatest 9, 97, jogo de Baseball, da Sega, versão 97, Burning Rangers, não tá na caixa original, essa aqui não é a caixa original dele, Burning Rangers, grande jogo, do que, sei, IF, Visual Novel, é, Nights, Daytona, ou Daytona, é, Tokimeki Memorial, Dorama Series, volume 2, é um derivado de Tokimeki, do Tokimemo, da Konami, Visual Novel, outro daqueles Gundams lá, que eu falei que tem 3, esse também é outro, Side Story 2, é igualzinho, é, Popoi, Popoi To Rebereke, esse daqui tem, no último unboxing, tinha um desse, Sakura Taisen, na sua versão original, não a versão Satakure, né, Proia Q, Team Motsukuro, esse é de criação de, de time, é um simulador, na real, não é um jogo de Baseball, pra você controlar os jogadores, mas é um, tipo um Manager, pra você, é, criar o seu time, e gerenciar o seu time de, de, Baseball. aqui tem mais, Rupan, do anime, The Third Master File, The Master File, Rupan Sansei, beleza ilustração, atrás, aqui, Sakura Taisen é um derivado, né, de Steam Radio Show, e Sakura Taisen, com a sua luva, de papelão, que tem a caixa aqui por baixo, tá meio difícil de tirar, deixa pra, deixa ele com a luva, aqui, Winning Post EX, simulador de corrida de cavalo, da Koei, aqui, mais Visual Novels, aparentemente, esse é, Sutsugyo 2, Neo Generation, Sutsugyo é formatura, né, no japonês, Gameware, mais um daquela série lá, esse é o volume 4, esse pacote, eu peguei muito por conta desse jogo, vou falar mais dele, e Friends, outro Visual Novel, japonês, esse daqui é, Nanatsu Kaze no Shima Monogatari, Nanatsu Kaze, Sete Ventos, a ilha, Ilha dos Sete Ventos, a história da Ilha dos Sete Ventos, é, Nanatsu, ah, aqui tem o nome dele, Nanatsu Kaze no Shima Monogatari, e ele tem a peculiaridade de ser um jogo da Enix, para Sega Saturn, é, pouca gente sabe, mas a Enix chegou a lançar jogos para Sega Saturn, não só para, é, para Playstation 1, como o famoso Dragon Quest 7, é, e também para Nintendo 64, como foi o caso do, é, Mischief Makers, que é publicado pela Enix, e do Wonder Project J2, mas também lançou a Enix, jogos para Sega Saturn, e esse é um deles, difícil de achar, é um Adventure Roly Playing, dois CDs, e eu tava bem curioso para ver, eu nunca tive esse jogo, só vi vídeos dele, e tava bem curioso para tê-lo, agora tá na coleção, Nanatsu Kaze no Shima Monogatari, aqui, aqui mais caixas grandes, Sakura Taisen, Tegeki Graf, Tegeki Graf, Sakura Taisen, mais um derivado da série Sakura Taisen, Evangelion, ou Evangelion, Iron Maiden, não sei o que, Tetsu, que é de ferro, no Girlfriend, deve ser, aqui tá, como Adventure, King of Fighters 95, e Vampire Savior, ambos com a versão completa, né, King of Fighters 95 tem que ser a versão completa, porque o cartucho dele é exclusivo dele, o cartucho de ROM, não de RAM, então ele vem um cartucho com dados do jogo gravados, hoje em dia, por exemplo, nos consoles modernos, para poupar load time, acelerar load time, os jogos são instalados, mesmo que eles venham em discos, eles instalam dados no HD, e esse princípio já é aplicado no King of Fighters 95 na época, porque a leitura dos dados no disco é lenta, né, porque o drive de CD naquela época era lento, acho que a velocidade dupla no Saturno, mas mesmo assim é lento, e a leitura do cartucho, no slot de cartucho é muito mais rápida, e por isso o jogo contém dados gravados no cartucho de ROM. Já o Vampire Savior vem com cartucho de 4 MB de RAM, então no loading inicial, que é mais demorado, o jogo grava um monte de dados lá, e eles ficam gravados nesse cartucho de RAM, para serem acessados durante o jogo, e acelera muito, muito os logins. Excelentes conversões de Sega Saturn, o rei dos jogos de luta 2D, da era 32 bits. Vamos ver o que mais, Mahou, Gakuen, é Gakuen, Lunar, é o Lunar Medical School Lunar, derivado da série Lunar, essa versão do Sega Saturn é como um remake da versão que saiu para Game Gear originalmente. Outro e vi Burst Error, esse daqui é o Battle Athletes Simulation. Lunar 2, Eternal Blue, amo de paixão esse jogo, quando saiu na época fiz review na revista Gamers, e tradução de menus, magias, etc, e tudo. Excelente jogo da Game Arts, trilha sonora maravilhosa do Noriyuki Iwadari, que também é o compositor da série Gakuten Saiban, que é o Ace Attorney. Aqui temos Langrisser 3, uma capa em 3D, holográfico, não sei se dá para ver no vídeo, tem uma certa profundidade nos personagens e tal, capa bem, bem legal. Um jogo de estratégia, um RPG estratégico, uma série de RPG estratégico, com ilustrações do Satoshi Urushihara, acho que é esse o nome dele. Outro da Noemi Amuro, Digital Dense Mix. Aqui esse manualzinho ao contrário de Vampire Hunter, Darkstalkers. Vamos já corrigir essa falha aqui. Vou colocar direitinho. A estreia do Donovan, na série Darkstalkers. Aliás, ele não voltou no Vampire Savior, no terceiro. Ele só está no Vampire Hunter 2, se não me engano. Mas ele apareceu no Vampire Savior do Saturno, a versão do Saturno do Vampire Savior. Tem mais personagens do que o original de Arcade. Desire, outro visual novel. Mais um Lunar, Silver Star Story. Roommate, outro visual novel. De Combine. Combine são as lojas de conveniência no Japão. Super convenientes mesmo. Encontra de tudo e comida baratinha. Para comprar uns bentôs super baratos. Tem gente que sobrevive no Japão de Combine só. Comida de Combine. Virtual Fighter Remix. Outro. Grandia. Jogo maravilhoso. Absoluto. Esse é o... Saint Tale. Santa Calda. Active Adventure. Parece que tem até uma telinha de puzzle. Derby Stallion. Corrida de Cavalos. Da Asuki. Tá acabando. Tá acabando esse lago, né? Proyaki Team Motsukuro. Aquele jogo de Manager de Yakuji Baseball. Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais. Gegege no Futaro. É uma... Um mangá. Ou um anime. Super popular lá no Japão. De Yokai. Outro Super Robotai sem F-Final. E aqui esse daqui. Gakou no Kuai Wasa. Hanako Sangakita. Eu já falei bastante a respeito dele na... Naquele vídeo que eu fiz com a minha coleção de Sega Saturn. De todos os jogos que a Capcom lançou pra Sega Saturn no Japão. E só pra retomar um pouquinho pra quem não viu o vídeo. Eu recomendo ver. Mas só pra falar rapidamente dele. Foi o primeiro jogo que a Capcom lançou pra Sega Saturn. Junto com Street Fighter The Movie. É... E é um Interactive Movie. Um filme interativo. Baseado numa lenda urbana japonesa. Da Hanako Sang. Que é equivalente a nossa loira do banheiro aqui no Japão. No... No Brasil. E... Ele foi feito pelo... É... Foi... Se não me engano. O primeiro jogo do criador do... Do... Do Gyakuten Saiban. Do Ace Attorney. Hanako Sang. Ah... The Hypergolf. Devil Curse. Curse. Nós temos umas demos aqui de jogos da... Da Hudson. Ou... Não é... Essa... Not For Sale. Que estranho. Tem o Tengama Kyoki. Sakura Tyson. Virtua On. Bomberman. Saturn. Bomberman. Só propaganda na... No verso. Um jogo que teoricamente é de Goof. Flash. Sega Saturn. Talvez essa... É... Nessa capinha. Esse verso aqui. Acho que não é dele não. Mas enfim. Depois veremos. No verso. The Game Of Life. 2. Hum... Esse é o Yuna. Galaxy From Line. Yuna 3. Lightning Angel. Da Hudson. Esse jogo aqui inclusive ganhou... Uma... Uma conversão pra... PSP no Japão. Hudson. Quantum Gate. 1. Do que que é? Virtual Cinema. Virtual Cinema. Virtual Cinema. Esse é Puyo Puyo. É... Esse é o terceiro. Assim como aquele... 2. Puyo Puyo 2. Que tem uma brincadeirinha com Kanjitsu. De Puyo Puyo 2. Puyo. É... O San. Também tem uma brincadeirinha. Porque... O... Número 3. Em Japonês. Ichini San. San. Então a pronuncia San. Que é igual San de Sol. Né? Então tem uma brincadeirinha. Puyo Puyo San. Que é o terceiro. Puyo Puyo. E San. A pronúncia. Tanto é o do Sol. Quanto do número 3. Uma brincadeirinha com palavras. Japones adora isso. Puyo Puyo. Tá sem o manual. É... Torisetsu Nai. Não tem o manual. E aqui acabou. Acabou essa caixa aqui. Agora vejamos essa partezinha lateral. Aqui é um outro lote separado. Que eu pedi pra embalar junto. Cadê o canivete? O canivete tá aqui. Aqui é um lote da plataforma que eu preciso ainda fazer crescer mais. Aqui vamos fazê-la crescer mais um pouquinho. Mas falta bastante ainda. Para os jogos que eu quero. Tem alguns bem difíceis inclusive de conseguir. Do que... Dos jogos que eu quero para essa plataforma. Que é o meu amado. Que é o meu amado. As caixinhas estão em pedaços. Meu amado Dreamcast. Ele ficou um pouquinho. Ficou aqui do lado. O meu amado né. Tá mais sujeito a impacto. Então as caixas estão um pouco danificadas. Guilty Gear X. Guilty Gear. É... Que já a partir dessa versão. Teve gráficos maravilhosos. 480p. Ou 480i. Ele é compatível VGA Box. Então é 480p. É... Já era alta resolução da época. E os sprites eram desenhados nessa resolução. Ele não era feito upscale. E o... Room Mania 203. Da SEGA. É um simulation... Simulador de quarto né. Esse é um... Esse personagem aqui. Inclusive esse jogo Room Mania. Tem uma referência a ele. Num anime da SEGA. Que é o SEGA Hard Girls. As meninas que representam os consoles né. Então tem a... No anime tem a Mega Drive. Tem a SEGA Saturn. E tem a Dreamcast. É... Um anime bem divertidinho. Episódio de 10 minutos. Tá disponível. Inclusive no Crunchyroll. Fica a dica. Bem engraçado. Cheio de referências. Ao passado da SEGA. Tem um episódio lá. Que fala de... Tem uma... Breve referência a Romania. Blue Stinger. Zombie Revenge. É um jogo de ação baseado em... The House of the Dead. The House of the Dead. The House of the Dead de porradaria. Ah... Bass Rush Dream. De pescaria. Esse não é o da SEGA. Da Visco. SEGA Rally 2. Esse é o segundo. Esse é da Rally. Gambareni Pong. Olimpique 2000. É o jogo de Olimpíadas. Das Olimpíadas. Do ano 2000. Gambareni Pong. É da Konami. A Konami que fazia Track Field. Na época era WWF. Royal Rumble. Hoje é WWE. Da Yooks. Yooks que fazia bastante jogo de... De luta livre. Renta Hero Number One. Esse é... Uma continuação... Do Renta Hero do Mega Drive. Aqui o personagem lembrando bem... O traço que tinha na versão do Mega Drive. Versão 16 bits. Renta Hero Number One. Depois nunca mais voltou. Também. Ficou um tempão. Sem aparecer. Aí a SEGA fez essa versão pra SEGA Saturn. Depois não voltou mais. Não teve mais o Renta Hero. Tem um joguinho Lose aqui. Dead or Alive 2. Mais pedaço de caixa. Aqui fica fácil tirar o resto. Virtua Fighter 3. E Team Battle. Esse é o jogo de lançamento. Do Dreamcast no Japão. O Dreamcast que chegou no Japão. No final de novembro de 98. Acho que dia 28 de novembro. De 98. Foi lançado com... Entre os jogos de lançamento. Estava o Virtua Fighter 3 Team Battle. E... No lançamento dos Estados Unidos. Tinha o Sonic Adventure também na linha de lançamento. Do Dreamcast. Mas no Japão ele não estava. O Sonic Adventure no Japão. Foi lançado só no final de dezembro de 98. Então um mês depois do lançamento só. E Project Berkeley. Se vocês se lembram bem. É o nome de projeto do Shenmue. Depois virou o Shenmue. Então esse é o primeiro CD de prévia. Do Shenmue. Do que seria... Viria a se tornar o Shenmue. Nossa. Pedacinhos. De caixa. Esse aqui. Acho que meio que sobreviveu melhor. Porque tem uma luva. É o Shenmue. Está até envolto em plástico. Embora não seja lacrado. Tem aqui ó. A caixa dele de plástico. Está mais inteirona. E aqui. Shenmue Jukebox. O Dream Express era um CD para se usar com... Um GD, né. Para se usar com o modem do Dencast. No Japão. Inclusive com ele você podia acessar a internet. E... Inclusive emuladores também. Que se acessava online. Como um Virtual Console. Um Virtual Console. Um Virtual Console. É... Tinha jogos de Mega Drive. De PC Engine. Para você comprar e jogar emulados. Através desse... Do... Do... Do modem do... Do Dreamcast. E você acessava o serviço. Da Sega. Golfe Shiyou Yo. É... Vamos jogar Golfe aí. Na tradução livre. Marvel vs. Kekong. O primeiro. E... Tokyo... Shutoko... Shutoko Battle. E é isso. Final. Acabou o unboxing. Acabou. 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 Um... De... Caixinhas de Dreamcast. Pedacinhos. É isso. Então. Finalizado. Não sei quantos... Jogos foram... É... Que estavam inclusos aí nessa caixa. Nesse unboxing. Se vocês contaram. Me falem aí nos comentários. É isso. Valeu por acompanharem mais esse unboxing. Até o próximo. Abraço. Tchau.